Olá, sejam bem-vindos à estreia do Crédito Agrícola no Facebook. O Banco Nacional com a pronúncia local tinha de marcar presença daquela que é a maior aldeia global. O Banco Nacional com a pronúncia local tinha de marcar presença do Crédito Agrícola no Facebook. O Banco Nacional com a pronúncia local tinha de marcar presença do Crédito Agrícola no Facebook. O Banco Nacional com a pronúncia local tinha de marcar presença do Crédito Agrícola no Facebook.